Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Quem na América ouviu Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou No pensamento ficou A lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo A distância Diga um nome Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que Seja o que Tenha o que Tenha o que Tenha o que Tenha o que Qualquer dia Amigo eu volto A te encontrar Qualquer dia Qualquer dia Amigo A gente Vai se encontrar Amigo eu volto Amigo eu volto Amigo eu volto Obrigado.